Então, Flotone, o repórter Fantone Pesso, acompanhou uma blitz educativa da Polícia Militar. As imagens de Vitor Cui. Pode balançar. Fala, Fantone. Gosto, Lilás. A Polícia Militar começou com uma blitz na Praça Tiradentes a campanha de prevenção à violência doméstica. Vou conversar com o cabo Camilo. Camilo, o que especificamente vocês vão fazer durante esse mês inteiro? Muito bem, Fantone. Muito obrigado pela sua oportunidade. São órgãos como vocês que nos ajudam a desenvolver e divulgar esses materiais. Mas vamos lá. O Agosto Lilás, antes de mais nada, é a comemoração da sanção da Lei Maria da Penha, que aconteceu em agosto de 2006. Esse ano ela completa 16 anos. E entre as ações, além dessa blitz preventiva e informativa, é justamente, juntamente com outros órgãos, como instituições educacionais, levar conhecimento das ações de violência doméstica, bem como intensificar as ações contra aqueles autores que praticam violência doméstica. Basicamente, uma divulgação de material informativo. Para quê? Porque nós entendemos que muitas das mulheres, e isso nós aprendemos ao longo do atendimento a elas, que muitas não buscam porque não têm conhecimento. E a partir do conhecimento, nós levamos poder a essas mulheres para que possam acionar os órgãos competentes. O fato de que a Polícia Militar está presente nos 60 municípios do Nordeste Mineiro, isso facilita o acesso delas em caso de situações de risco? Sim. Inclusive, os próprios materiais informativos nos mostram um número que muitas vezes elas não, muitos elas não sabiam, que é o 190. É curioso até, Fantônio, que durante os atendimentos, muitas mulheres relataram que não denunciavam porque acreditavam que tinham que ter provas materiais no momento da denúncia. Os autores falam isso com elas. Nós mostramos que não. A prioridade, primeiro, é socorrer. E aí, a Polícia Militar, que está presente em todos os municípios, é o primeiro órgão de acesso às mulheres. Sim, vai esperar a prova, não. Vai lá dar o seu depoimento. Fala, a sua fala é importante, tá? Sai o agosto lilás, a gente vai bater nessa tecla aí, até 31 de agosto. Mas depois também a gente vai continuar falando, né? Porque essa ideia de mês para celebrar cores, isso é uma coisa institucional. A gente, aqui na comunicação, precisa bater sempre nessas teclas. A violência contra a mulher, ela é um absurdo de janeiro a dezembro, né? Não é só no mês de agosto, né?